O projeto de lei foi tema do pronunciamento que João Paulo Kozlovski, conselheiro do SEBRAE Paraná e presidente da OCEPAR, fez nesta segunda-feira no grande expediente da sessão. Kozlovski falou em nome de empresários e entidades que integram o Fórum Regional Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do Estado do Paraná e comentou os benefícios do projeto. O objetivo principal é a gente ter uma desburocratização na legislação hoje vigente. As micro e pequenas empresas têm uma dificuldade muito grande em relação à formalização. Às vezes chega a 150, 200 dias. Nós queremos, através desse processo, adotar um sistema simplificado que permita agilizar e que haja um local único em que você possa fazer todos os, vamos dizer, aquilo que for necessário em termos de regularização da empresa para que tenha essa facilitação. Além disso, a gente quer também uma questão na redução da carga tributária. São pequenas empresas. Hoje nós já temos um tratamento diferenciado, mas nós entendemos que poderá avançar ainda mais na redução de tributos, porque são empresas que têm um faturamento muito pequeno, que vai do microempreendedor, que é 60 mil reais ano, até 3 milhões e 600, quando é uma pequena empresa. Então, há necessidade de se dar um tratamento diferenciado para que ela possa competir. Uma coisa importante que está sendo proposta é a inserção do empreendedorismo no ensino das escolas públicas. Nós não temos isso hoje. Então, isso seria um fator estimulante para que os jovens pudessem conhecer mais o que é empreendedorismo e, na medida em que saírem dos cursos técnicos ou cursos superiores, optar pelo empreendedorismo, por criar uma empresa. Já existe uma lei federal que regulamenta as micro e pequenas empresas. O líder do governo, deputado Adhemar Traiano, explica as diferenças entre a legislação atual e o novo projeto. A lei estadual, ela cria uma série de mecanismos diferenciados daquilo que prevê a legislação federal. A legislação federal é a mais ampla, mas não cria o que o Estado propõe. Por exemplo, a possibilidade de uma organização das pequenas e microempresas para compras em conjunto. Da mesma forma, nós temos alternativas de poder também trabalhar o suporte financeiro num conjunto de ações que também poderão ser feitas em conjunto com as pequenas e microempresas para que ela possa viabilizar os seus negócios, criar estruturas para que possamos desburocratizar toda e qualquer iniciativa que criem empecilhos para as micro e pequenas empresas. Existem no Paraná 507 mil micro e pequenas empresas, o que representa 99% das empresas formais do Estado e gera 1 milhão e 700 mil empregos. Mas, de acordo com o Sebrae, boa parte delas dura apenas 2 anos e meio no mercado. Pelas informações que nós temos hoje, o índice de mortalidade, ou enfim, do início de uma empresa, das suas atividades até o encerramento, ele é muito pequeno. 2 anos e meio é a média da durabilidade de uma empresa porque ela não tem o apoio necessário de legislação que possa criar e oportunizar oportunidades para que elas possam se estruturar com aquilo que é necessário para a sua sustentabilidade.